O maior inimigo do pensador é o pensamento Uns vivem de sonhos, outros de momento Tu pensa que tu domina a droga, mas a droga que vai te dominar Então pode ficar sabendo não pode vacilar Ninguém cobre vacilação, deu mole de chance em caixão Então não deixa a emoção, vencer a razão E quem criou a verdade, sabia o que tava criando E se a vida fosse fácil, nós não nasciamos chorando E sem pensar duas vezes, nós pagamos tudo à vista Nós investimos na família, também na putaria O seta pra nós é lixo, é igual pacote de biscoito Se hoje nós pede uma, amanhã tem mais de 18 Nossa boca tem dente de ouro, o chefe joga sujo Só quem tira do lixo e se coloca no luxo